Tudo bom, turma? Hoje eu tô aqui no meio da bagunça pra responder aqui uma questão aí que aparece bastante nos vídeos, né, e na internet, que é a respeito de qual que é a diferença entre telas de televisão, né, porque em relação à imagem, porque tem televisão que tem a tela mais clara e tem televisão que tem tela mais escura. Por exemplo, eu vim aqui exatamente pra isso, ó. Essa aqui é uma televisão que tem uma tela bem clarinha, tá vendo, ó? Ela é bem clara, é um cinza bem claro. Essa aqui, ó, ela já é mais escura, ó. Ela já é mais escura, o cinza. E tem uma outra aqui, essa aqui, ela é um pouco mais escura ainda, tá vendo? E tem umas Sonys e umas Philips que você encontra por aí, que elas são mais escuras ainda, são mais pretas, né? E aí, inclusive, o fabricante, uma das coisas que o fabricante coloca como característica positiva, né, é que ela consegue exibir um preto melhor nas imagens. Para responder isso, a gente tem que lembrar, tem que lembrar de dois tipos de características, tá? Tem características técnicas e características práticas. A característica técnica é que a televisão, quando ela não está, quando ela está exibindo uma imagem preta na nossa tela, na verdade, é a ausência de elétrons batendo no fósforo, né? Então, em suma, uma imagem preta na televisão é como se ela estivesse desligada. Consequentemente, o preto da televisão vai ser isso aqui. Então, essa televisão, o preto dela, quando ela vai exibir preto, ela vai ser isso aqui, ó. Tá? Então, uma televisão que tenha uma tela mais escura, em tese, teria um preto mais escuro, né? Claro, isso vai depender do segundo item que a gente vai falar agora, que seria a parte prática, né, que vem das limitações do nosso cérebro, da nossa visão. Por exemplo, só pra dar um exemplo, por que a gente vê um amarelo no tubo de televisão se só estão três cores básicas, né? Porque o nosso cérebro, a nossa visão, ela não consegue pegar detalhes pequenos, né, de cores. Então, quando a gente vê um pixel vermelho e um verde, um do lado do outro, muito pequenininho, de uma distância longe, o nosso cérebro, ele faz uma média ali e fala, lá, isso aqui é amarelo. É uma limitação do nosso cérebro, assim como a taxa de quadros, né? A partir de 24 quadros por segundo, ou 30 quadros por segundo, isso diverge um pouco de literatura pra literatura. Mas, a partir desse limite, o nosso cérebro, ele já interpreta como movimento, mesmo sabendo que não é movimento, são quadros separados, tá? Então, são limitações do nosso cérebro. A mesma coisa acontece com o preto da imagem, né? Porque, lembrando que o nosso cérebro também usa as experiências que a gente tem, né, no dia a dia. Então, a gente tem vários detalhes de imagens, né, brancas, imagens pretas, coloridas. Quando a gente vê uma imagem numa televisão, mesmo que o preto dela seja esse, o nosso cérebro, ele interpreta que aquele pedaço da imagem ali teria que ser preto, teria que ser escuro. Então, automaticamente, o nosso cérebro, ele já imagina como que é aquela cena e faz toda essa interpretação e a gente pensa desse modo, né? Então, a não ser que a gente seja, sabe disso e fique procurando esses problemas, né, ou então seja um especialista em imagens, alguma coisa assim, não vai fazer muita diferença porque o nosso cérebro, ele tá interpretando todo momento o que ele tá vendo na tela. Então, se o preto é mais preto ou menos preto, não tem importância. Pra ele é tudo preto. O nosso cérebro vai falar, é, isso aqui tá preto, tá escuro, é uma parte escura, é uma sombra, então é preto. Mesmo que seja mais clarinho, quando tá em contraste com o sol, por exemplo, o sol e uma sombra ali, que a gente tá vendo ali na televisão, o nosso cérebro, ele já vai interpretar, ele não vai ficar, ah, isso aqui é um preto mais cinza, mais claro, mais escuro, devia estar mais claro, mais escuro. Não, o nosso cérebro vai interpretar que aquilo é uma sombra e que acabou, né? Então, assim, tem diferença? Tecnicamente tem. Mas, na prática, essa diferença não se confere muito. Até mesmo porque, né, a gente tem que lembrar que a televisão tem controle de vibrilho, né? E o controle de vibrilho a gente pode regular, e o que torna o preto ainda da cena mais claro ainda, ou às vezes mais escuro, né? Então você pode controlar esse preto mais claro, mais escuro. Tem televisão que tem hipercontraste, que ela só pega esse preto e corta mais ainda o sinal de elétrons, né? Pra ele ficar mais da cor máxima de preto do tubo, né? E, assim, tem várias regulagens. Então isso é muito subjetivo, se o preto é mais preto, se não é preto. Tecnicamente, sim. Agora que você já sabe disso, é capaz que você consiga ficar prestando atenção, percebendo, né? Mas você vai ver que não é simples. Você talvez tenha que comparar uma televisão com a outra, e mesmo assim não é simples. Porque o nosso cérebro, ele não... ele nos engana. É a mesma coisa que você colocar uma televisão de... Uma estrada em 30 quadros por segundo, você vai ficar vendo os quadros. Você não vai conseguir, né? Você vai ficar prestando atenção e não vai conseguir. A mesma coisa vai acontecer com o preto. Então dificilmente você vai prestar atenção e vai conseguir distinguir que é um preto ou menos preto. Ou você coloca duas, três vezes uma do lado da outra, dificilmente você vai distinguir, tá? Mas se a diferença for muito grande, né? De repente com uma Sony aí, com uma Philips, daquelas que apelam pro da cor do tubo, talvez seja diferente. Eu nunca prestei atenção. E vocês prestem atenção e me falem, tá bom? E é isso, turma. Eu queria deixar aí essa observação, tá? Espero, meu braço já tá cansando demais. Espero que tenha deixado claro o assunto, né? E tenha pra entender. Deixa aí nos comentários, como sempre, se vocês já perceberam isso, se vocês perceberam. A coloração da tela é bem fácil de perceber, né? Mas se vocês percebem alguma diferença quando você vê o preto de uma televisão e de outra, de tubos mais escuros ou menos escuros, eu gostaria de saber. Eu, particularmente, nunca percebi nada. Eu não consigo perceber. Quando a televisão tá ligada, pra mim, todos os tubos são iguais. Seja ele mais claro ou mais escuro, né? Esses tubos delta geralmente são bem mais claros e até meio esverdeados, né? E pra mim não tem... Preto é preto e não tem diferença nenhuma ali na imagem, tá bom, turma? Deixa aí seus comentários, gostaria muito de saber. E vamos, né? Deixa também mais perguntas que vocês gostariam de saber. E até a próxima, tá bom, turma? Valeu, brigadão.